Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Rapaziada, dando uma puxada aqui com a nossa nova contratação tentando acertar, né? Desde o início aqui eu vou dizer a vocês que a nossa nova contratação a gente comprou ele desacertado, um passarinho frio. Um passarinho que não tá cantando. Não tá cantando assim como a gente quer, né? Bastante aberto, mas tá dando uns cantinhos outros. Passarinho, rapaziada, tem um canto bonito, bastante bonito, eu eviti, né? É, bastante alto, bitoga. É, só não testei ainda de roda, nunca foi testado. Comprei pra gente ver se a gente acerta e testa aí na roda, né? O passarinho tá hoje, cheguei aqui hoje na roça, né? Tava na cidade, é, dei uns cantos, vou cortar o cabelo, levei, dei uns cantos. É, cheguei em casa, deu dois cantos também e tô puxando ele aqui a tarde, amanhã, pega amanhã, vou dar uma puxada nele. E só fica assim, ó, filhotando, dando chamo. Vamos ver se dá uns cantos, né? Por aí. Passarinho bastante top, bastante conhecido. Vamos acertar o passarinho, né? É, agora o passarinho não necessita de fêmea, mas eu vou ver se eu levo uma fêmea hoje. Que magnata, rapaziada, saiu acabando com tudo. Magnata saiu da muda acabando com tudo hoje. Peço de um passarinho que saiu, rapaz, passarinho, eu botei, rapaziada. Passarinho no chão, é, com a capa em cima, no voador, né? Botei uma cobertinha em cima. Prego pra parar de cantar, né? Pro daqui... Não ficava muito ouvindo o canto mateto e ficar com o vivitinho, né? Não teve jeito, meu irmão. Não teve jeito pra parar aqui no papacapim. Só levar fêmea agora e próximo domingo, aí, se tiver algum torneio aí entre os amigos, aí, a gente acabar fazendo. Acabar indo. Acabar fazendo não, acabar eu indo, né? Pro torneio, porque o nosso papacapim magnata, tá, graças a Deus, rapaziada, tá top. Top demais. Rapaziada, esse vídeo vai estar saindo hoje, quem quiser salve, né? É, 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 só deixar aí nos comentários que amanhã, de manhã, vou estar gravando novamente outra puxada com esse papacapim aqui. É, estarei dando um salve aí no, 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 no próximo vídeo, né? As costas ficando vertindo o papacapim. Só deixar aqui o papacapim tomando sol, né? O papacapim do rapaz, que era do rapaz, é esse aqui, né? Que eu acabei adquirindo. É, 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 o passarinho só estava dentro de casa, né? Como comentou pra mim, não estava saindo passarinho, estava sem tempo. E o passarinho estava desacertado. E agora a gente tá aí, né? Tentando trabalhar com o papacapim pra ver que acerta. Realmente o passarinho tava frio, deu, ainda quando puxou de manhã, deu um canto. Não tem vergonha nenhuma. E tá aí, né? Vamos ver se tem que dar uma puxadinha à tarde aqui, pra quem acostuma com o lugar aqui. Pra amanhã de manhã e ver se solta, né? Se abre, começa a abrir canto. E o campo tá aí, rapaziada. Ninguém nunca mais jogou, ó, como tá aí. Como tá o campo? Feão. Olha aí, rapaziada. Afinal de vocês assistem o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativam a notificação. É... Eu vou ficar aqui, né? Vou ficar ali no sinduco, olhando um papacapim. Se vai cantar, deixa ele aí, né? Nos cantinhos. Então é assim, rapaziada. Dá um chaminho, parece que vai cantar, mas não canta. Aí quando ele tá assim frio, ele vai e canta. Quando a gente tá piano, aí ele vai e canta. Mas é normal, né? É assim mesmo. Valeu, rapaziada. Falou. Fui.